E o Palmeiras avança, passa a frente. Cristaldo deslonado da Copa do Brasil. Uma pancada firme e seca pro fundo do gol. O Palmeiras não perdoa na decisão por pênaltis. O Palmeiras é 100% nos pênaltis. Avança o Palmeiras. E o repeteco da final do Campeonato Paulista vem aí. A Copa do Brasil também é paulista. Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras.